Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos multiplicar esse é nosso anti-dowling esse danado aqui é muito caro pessoal paguei quase 18 reais aqui na minha cidade um litro concentrado então com um litro vamos fazer mais dois litros sem colocar água e vamos por aqui um pote de creme e o mais barato ele é da escala e custou cinco e pouco e se varia de cada cidade né de cada lugar que eu comprei numa loja de gosto de cosméticos mesmo que às vezes a gente vê no mercado sai mais caro agora vamos pôr o vinagre branco de álcool vou pôr aqui para lavar o pote vamos tampar a chacoaia para lavar o vidro aproveitar bem o nosso creme vou pôr um litro viu pessoal de vinagre que aqui é 750 ml mas aqui tem mais para um litro o vinagre também é baratinho custa 1,25 tem uns que é mais caro mas esse aqui é o mais barato que tem pode procurar sempre mais barato deixa eu medir esse aqui vamos ver quanto que vai dar setecentos oitocentos novecentos litros deu um litro agora é bom a gente bater com o mix esse aqui para ficar bem misturado pessoal vocês procurem sempre o creme que se aproxima mais o cheiro com a maciante e esse meu que aproximou mais com o daule foi esse aqui para cabelo cacheado agora vamos colocar aqui um litro concentrado aí ele continua consistente por causa do creme e continua cheiroso também bastante cheiroso compensa pessoal é multiplicar por causa do preço dele e o vinagre de álcool o vinagre branco de álcool também é muito bom para fazer com a maciez das roupas o creme também para dar maciez nas roupas é ótimo agora peguei 100 ml de água para uma colher de bicarbonato de sódio só para dissolver nosso bicarbonato o bicarbonato também é muito bom pode ser bicarbonato pode ser bicarbonato barrilha leve bicarbonato tanto faz agora vamos pôr um pouco aqui e mexer ele é bom para ajudar a dar mais consistência e também para matar as bactérias olha que ótimo que ficou pessoal coloco o bicarbonato por último para não dar aquela reação no vinagre para não espumar muito pessoal olha como que ficou nosso amaciante multiplicado ficou ótimo rendeu 3 litros não pensa pessoal fazer que rende bastante foi isso aí então pessoal o resultado da nossa multiplicação do amaciante darling se vocês gostaram comente aqui em baixo não esqueça de ativar o sininho para receber notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo até os próximos vídeos tchau